Fala aí manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay de Battlefield 1, jovens. Sim, eu fiz uma separação aqui, mais alguns highlights dessas gravações que eu fiz quando eu estava lá em Los Angeles, nos escritórios da EA. Eu joguei o jogo full, eu não joguei essa versão que tá disponível pra Xbox, eu joguei a versão final já do jogo. Tem muito conteúdo, mas que eu só posso postar depois do embargo. O embargo, se não me engano, vem daqui uns 4 ou 5 dias, aí eu posso postar outras coisas que vocês não podem jogar ainda. Mas por enquanto, essas são algumas capturas que eu fiz lá, alguns youtubers mundialmente famosos, inclusive meu querido funk, Blackcast, que também tá produzindo conteúdo dessa bagaça. Separei algumas coisas que dá pra ver um mapa, a gente tava jogando num modo que o jogo é passado por fases, né? Então você tá defendendo, se o time que tá atacando perde uma rodada, eles têm mais uma chance, só que eles vêm com alguma super máquina, nesse aí é o super trem. E eu consegui destruir esse super trem nesse vídeo, vocês vão ver, e mais algumas skills, mais alguns pontos e mais alguns detalhes dos mapas. Espero que vocês gostem, mais uma vez eu peço seu apoio, deixa seu joinha, foi realmente um conteúdo muito difícil de trazer, muito único aqui no Brasil e do mundo. É muito a par, poucas pessoas conseguiram estar nesse evento e logo menos vai ter conteúdo do jogo full, beleza? Mais uma vez, ele tá disponível pra quem tem EA Access, é só você pagar o EA Access lá, 10 reais signos, que você consegue jogar por 10 horas. Quer dizer, vocês conseguem tirar um pouco dessas coisas que eu estava jogando no PC para o console e conseguem viver um pouco dessa experiência do Battlefield 1. Espero que vocês gostem, conto com a sua avaliação, fiquem com alguns highlights, é nóis, fui! Ai, nossa, beleza, eu nasci aqui porque eu vi que tinha inimigo ali por perto, vamos ver se eu consigo pegar aquela. Boa, caralho. Vamos atrás desse aqui, vamos atrás desse aqui, vamos, vamos, vamos. Tá atrás do tanque, tá atrás do tanque, vou usar ele de cover. Perdemos o B, vamos correr por esse beco aqui. Beleza, não tô enxergando porra nenhuma. Tá, ali é um tanque, ali é um problema. Tá, ali é um tanque, ali é um problema. A gente vai. A sensibilidade está disponível perto da sua localidade. Nós temos perdido o objetivo de Apple. E aí, vamos, 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 vamos. E aí, vamos, 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 vamos. Tô com a escopeta de caça aqui. Vamos, 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 vamos. Estamos pegando o Bremote, é isso aí, queridos. Tá, beleza, fizemos a nossa parte agora, eu vou ter que morrer pra me recarregar. Beleza, eu morri. E virar a direita. Tem beta pra gente passar. Ih, rapaz, peraí. Beleza, conseguiu matar o primeiro. Ninguém mais tá me vendo. Berremote, destroy it, bitches. É disso que eu tava falando, brothers. Porra. Bom, o mais importante era a gente se livrar do trem, mano. Meti aquela facada no maluco. Tem um corredorzinho maneiro nele, que é esse aqui, ó, que tá dominado. É agora, chegamos no ar, chegamos no ar por fora. Tá só a gente, aqui tamo pegando. Deu um headshot nesse meio tempo. Boa cuzão, mais um. Pegamos, vou sair daqui porque tem cara mirado, peraí. Tchau, tchau. Aqui dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.